Oi pessoal, sou o Bruno Volpato do time de conteúdo da RD, eu estou hoje para conversar com um cara de muito conteúdo, o Rafael Reis, ele está aqui no Summit para dar uma palestra sobre vendas, psicologia de vendas, as táticas de conversão que estão sendo ignoradas hoje pelos profissionais de marketing. E aí Rafael, tudo bem? Tudo bom, muito prazer. Prazer em te receber. Então a primeira coisa que eu vou te perguntar, para não entregar tudo, mas eu queria uma dessas táticas que estão sendo ignoradas pelos profissionais de marketing, de conversão? Cara, o que acontece muito no universo do inbound é que o pessoal se foca muito no funil, e aí fica um marketing muito tecnicista, ele esquece um pouco que o ser humano é movido pela emoção. As decisões que a gente toma são muito baseadas na emoção e depois justificadas racionalmente. Então na hora que a gente escolhe um fornecedor, entra muito em jogo, por exemplo, a questão do atendimento. E aí muita gente foca em construir um funil, o que é fundamental, mas esquece de fazer a parte de atendimento no final do funil. E aí tem uma taxa de conversão muito baixa. Quando você humaniza esse atendimento e personaliza esse atendimento, o seu lead, o seu cliente potencial do outro lado se sente mais acolhido. E isso aumenta drasticamente a taxa de conversão. Então uma parte do resultado é a automação, a outra parte é essa humanização do atendimento e essa personalização da relação com o lead e com o cliente. E hoje a gente está falando muito, cada vez mais, em produção de conteúdo, marketing de conteúdo, você é um dos caras reconhecidos como um dos maiores especialistas do Brasil nisso. O que você pode falar para uma pessoa que está começando ainda e que quer se diferenciar, quer entrar agora, vi que a minha empresa precisa entrar nessa, mas tem tanta gente fazendo. O que eu posso fazer? Como é que a minha empresa pode se diferenciar? Acho que a primeira coisa é olhar para dentro. É entender o seu objetivo com a produção de conteúdo e entender o que é que os seus clientes estão buscando em termos de informação. Então uma coisa que eu sempre faço em todos os projetos de consultoria, que eu sempre oriento os alunos a fazer e que eu ensino muito no livro, é pesquisar sobre o seu cliente. Entender quais são as demandas que ele realmente tem. E muita gente usa como ferramenta de pesquisa as tecnologias. Então usa uma ferramenta de busca de palavra-chave, uma ferramenta de análise competitiva, uma ferramenta de análise de concorrentes, mas foca muito na ferramenta. Eu costumo dizer que você tem que focar primeiro em conversar com as pessoas, ligar para os seus leads e falar, escuta, quando você estava procurando uma solução, o que é que fez diferença para você? Quais as informações que você não encontrou? O que é que te ajudou a tomar decisão? O que é que fez você escolher a nossa empresa ou uma empresa concorrente? Entender essas demandas emocionais do cliente e as dúvidas que ele tem em cada fase do processo vão ajudar muito a fazer um conteúdo diferenciado. Hoje existe muita produção de conteúdo, mas tem muito conteúdo para cumprir tabela. Para aparecer numa palavra-chave, para ser enviado numa automação, para cumprir uma etapa de um funil, mas não pensado no lead, não pensado na demanda do cliente, pensado para cumprir parte de uma estrutura de um funil. E aí a coisa não funciona tão bem. Quando você entende quem o seu cliente realmente é e estabelece uma conversa humanizada com ele, isso vai funcionar muito melhor. Então, para quem está começando, a principal dica que eu dou é, pega os últimos cinco leads que não fecharam com a sua empresa, liga para eles e pergunta, por que é que você não nos escolheu? Você vai mapear uma série de furos no seu processo, no seu relacionamento, no seu conteúdo e aí você pode desenvolver conteúdo para tapar esses furos. Isso vai funcionar magicamente. Isso acontece muito, né? Às vezes as pessoas pensam na produção de conteúdo, quer chegar até a venda e esquecem da análise nesse meio desse processo. Como é que você vê essa coisa assim, do processo da análise do primeiro conteúdo até a venda? Como é que a pessoa pode puxar para esse lado? A gente, como profissional de marketing, tende olhar isso de uma forma muito linear, né? O topo do funil, o meio do funil, o fundo do funil, as etapas de automação, a oferta de conteúdo que eu vou oferecer para o cliente, para o lead, isso não é um processo tão linear, né? Ele vai e volta dentro desse processo. Então, sim, algumas coisas são sabidamente mais funcionais. Então, é lógico que um e-book no começo desse funil vai ajudar bastante. Mas, 90% das pessoas que baixam um e-book não leem. Eu faço essa pergunta todo ano nas minhas palestras aqui no Summit. Falo, quanta gente nessa sala já baixou um e-book que nunca leu? A sala inteira levanta a mão. E aí eu jogo o questionamento para a galera, né? Para que é que serve um conteúdo que não é lido por ninguém? E aí você tem que parar e analisar. Nessa etapa, o que é que o meu cliente precisa saber? Então, se ao invés de oferecer um e-book de 10 páginas, você oferecer um artigo de duas e um vídeo de 5 minutos, talvez não funcione melhor. Em muitos casos, um truque aí, um hack legal, a gente aprendeu analisando vários casos, as pessoas não leem o e-book, mas elas assistem o vídeo da página de agradecimento. Então, você faz a landing page para a captação do e-book, redireciona esse lead para uma página de, obrigado, seu e-book será enviado dentro de 2 minutos para o seu e-mail. Antes, deixa eu te contar o que você vai encontrar lá dentro. Nesse e-book, a gente vai ensinar os 5 passos para você selecionar o fornecedor. O primeiro deles, o segundo deles, o terceiro deles. Então, o que você faz? Você já entrega um resumo do conteúdo no vídeo da página de agradecimento. Então, o lead pode até não ler o e-book, mas ele já incorporou o seu conteúdo. E isso você aprende analisando o que funciona e o que não funciona. Essa cultura de métrica, de parar e pensar, de conversar com o lead, de fazer teste, de ver o que se encaixa para o seu caso, para o seu mercado. Isso é uma coisa que está crescendo muito. Ontem, na palestra do Rafael Damasceno, da SuperSonic, ele comentou, na trilha avançada, uma palestra sobre teste A-B, que é um assunto um tanto áspero, um tanto complexo, já mais avançado, mil pessoas assistindo, interessadas, engajadas, prestando atenção, anotando, tirando foto dos slides. Então, a gente vê que o mercado todo está crescendo muito rápido. E as empresas estão aprendendo a analisar e dar os passos de uma forma estratégica. Em vez daquela coisa de, não, vou fazer 16 posts por mês. Mas, espera aí, o seu cliente tem tempo de ler 16 posts por mês? De repente, não seria mais interessante você fazer dois posts aprofundados e oferecer um resumo do post, para quem não tem tempo, do que fazer 16? Ah, mas se eu fizer 16, eu vou ranquear no Google. O seu cliente está te procurando no Google? Você está produzindo conteúdo com a palavra-chave certa? Então, parar e fazer perguntas desafiadoras é o que faz o nosso conteúdo evoluir mais rápido. Então, a análise, eu acredito que é até mais importante na fase de planejamento do que a execução. Porque se você analisar errado, você vai executar errado. E aí, a reanálise em cima do que você já executou. Botou conteúdo na rua, produziu e-book, produziu post, produziu vídeo, para e olha o que está te dando lead e, principalmente, qual conteúdo foi consumido pelos leads que fecharam? Para a gente não ficar produzindo conteúdo que gera audiência, mas que não gera conversão. E você mencionou agora, por exemplo, a produção de conteúdo em excesso. A gente está vendo para 2018, esse ano, já muito, todo mundo migrando para vídeo, produzindo vídeo loucamente. Você acha que é mesmo uma tendência para 2018 as nossas timelines estarem lotadas de vídeos de conteúdo e ser uma guerra maior ainda pela nossa atenção? Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. É só a gente parar e olhar para o mercado. Há 10 anos, 2007, a gente vivia na era mesozoica. Não tinha iPad, não tinha iPhone. Você chegava na casa dos seus amigos e não tinha Wi-Fi. A banda mais larga do Brasil era o Speed, com 500k. Hoje, se você chegar na casa de alguém e tiver 500k, você chora. E as pessoas tinham o hábito de consumo de conteúdo em texto. Todo mundo queria ser blogger. 10 anos depois, todo mundo quer ser YouTuber. Agora, a moda é ser digital influencer com um grande canal no YouTube. Então, ninguém mais é blogueiro. Hoje em dia, todo mundo é influencer. É natural que a gente queira consumir mais conteúdo em vídeo. O vídeo traz essa característica mais humana. As pessoas falham, elas gaguejam, elas têm vergonha de olhar para a câmera. Elas não sabem muito como se poetar. Mas isso traz esse caráter de humanização. Você se identifica porque é uma pessoa real lá do outro lado. E o conteúdo em vídeo é um consumo mais natural para a gente. A gente está acostumado a assistir televisão, a assistir filme, a assistir seriado na Netflix. A vida inteira a gente fica olhando para aquela tela e recebendo informação. E hoje isso migrou para o smartphone. Você carrega essa tela no bolso. Mas é um conteúdo muito mais fácil de ser incorporado do que o conteúdo lido. Eu sempre brinco nas palestras assim. Lembra de você com 7 anos, sendo alfabetizado. A professora te dava um livro para ler. Qual que era a grande pergunta? Tia, tem figurinhas? A gente não gosta de ler. Naturalmente, esse não é um comportamento humano. A gente só começou a usar a linguagem escrita há 3.500 anos. Faz 500 mil anos que a raça humana transmite conhecimento por via oral. Então, é mais natural do nosso comportamento consumir vídeo do que consumir texto. Lógico que cada coisa tem seu momento. Um conteúdo de relacionamento, um conteúdo de topo de funil, um conteúdo mais amplo faz sentido estar em vídeo. Um conteúdo mais aprofundado provavelmente vai ter que estar escrito. Agora, qual que é a melhor alternativa para você fazer a conversão? É um webinar. Para você conseguir criar aquele momento de escassez, você traz o lead ao vivo com você, conversa com esse cara em vídeo e faz uma oferta que só acontece naquele momento. E aí você tem uma alta taxa de conversão. Por quê? Porque você está em vídeo, você está ao vivo, a gente tem visto o grande crescimento das lives e você está fazendo uma oferta para quem parou e prestou atenção em você naquele momento. Então, assim, é um efeito irreversível. Não dá para não pensar em vídeo. Bom, pessoal, é nada melhor que uma conversa sobre vídeo para encerrar esse vídeo com o Rafael Reis. Queria agradecer a atenção de vocês. Rafael, por favor, um último recado para os nossos seguidores. Queria convidar, se você ainda não conhece o meu livro, acesse livromarketingdeconteudo.com.br. Lá você baixa gratuitamente as 40 primeiras páginas do livro. E aí, se você gostar, tem um link lá para a Amazon, já com desconto, para você poder comprar o livro, começar a se aprofundar mais em marketing de conteúdo. E eu tenho meu canal lá no YouTube também, Rafael Reis. Tem lá uma série de vídeos sobre marketing digital. Valeu, galera. Até. Tchau. Tchau.